A NetEase parecia ser o santo salvador do DBD Mobile. Eles refizeram o jogo do zero, assim conquistando uma legião de fãs no processo. Porém, algo de esquisito aconteceu no momento que eles conseguiram o que queriam. Eles não só fizeram os jogadores perderem o seu ar do progresso, como também colocaram uma das piores práticas de monetização dentro do jogo. Hoje nós vamos falar sobre o problema do DBD Mobile. Lembra quando eu disse que a NetEase salvou o DBD Mobile de uma tragédia? Pois é, esquece isso aí. Depois daquele vídeo, eu recebi dezenas de comentários de jogadores insatisfeitos com a direção que o jogo está tomando. Pra quem não sabe, o DBD Portátil tinha duas versões, o DBD Mobile da Behavior e o DBD Mobile da NetEase. E sabe o que é interessante? Muitos jogadores que jogaram essa versão alternativa do DBD Mobile absolutamente amaram ele. O DBD da NetEase não só era mais leve, como ele também era mais bonito que o da Behavior. Além do fato que o jogo apresentava uma customização muito maior, com animações e skins únicas só presentes nessa versão asiática do jogo. Além de outros conteúdos exclusivos que fizeram até jogadores do PC pedirem pra Behavior adotar suas ideias. Não dava pra negar. A empresa tailandesa bateu a Behavior no seu próprio game. E ela era simplesmente detentora de uma versão bem superior ao DBD Mobile padrão. A NetEase conquistou os fãs do DBD através de uma entrega de um produto sólido. Eles trabalharam duro na sua versão do jogo e eu diria que eles ganharam uma reputação muito boa na comunidade que só conhecia a empresa através desse jogo. E após os jogadores pedirem muito, mas muito mesmo, finalmente no fim de 2022 foi anunciado que as duas versões do jogo iriam unir em uma só. Versão essa que utilizaria o melhor dos dois mundos. A Behavior disse que o progresso dos jogadores não seriam perdidos, pois eles seriam transferidos pra essa nova versão do jogo. Bastava só registrar o link e esperar o lançamento desse novo DBD Mobile. Pois é, os jogadores estavam bem esperançosos para a correção de problemas de otimização, lag, má sincronização, balanceamento e bugs. Além do fato de existir uma enorme falta de conteúdo na versão mobile do jogo e já merecia um vídeo em si só falando sobre isso. Porém, quando foi lançada essa nova versão, foi exatamente nesse ponto que o pessoal começou a entender a necessidade de uma boa competição. Ao juntar as duas versões do DBD, isso agora significava que apenas uma empresa tinha monopólio no gênero assimétrico de terror mobile. Porém, quando os jogadores perceberam isso, já era tarde demais. Lembra que eu mencionei um registro pra poder passar o seu progresso dos jogadores pra nova versão? Pois é, muitos jogadores desavisados, eles completamente perderam o seu progresso e o seu dinheiro investido no jogo porque não sabiam que corria um risco de perder a sua conta caso eles não fizessem esse registro. E você pode até dizer que a culpa é dos próprios jogadores desatentos, mas é importante lembrar que esse é um jogo hiper casual, com um público altamente casual. Mas o que é que isso significa? Bem, chablauzinho, não é como se todos os players fossem antenados em redes sociais e nos youtubers do jogo. Provavelmente, eles só abrem o game e jogam de vez em quando. Novamente, jogadores casuais. Então, sabendo que o seu público-alvo é hiper casual, por que é que a NetEasy não transferiu automaticamente o progresso dos jogadores da versão da Behavior pra versão nova? Seu objetivo era economizar dinheiro, eu até entendo, mas eles poderiam ter passado todo mundo e criado uma política onde quem não logasse no novo jogo dentro de seis meses, perderia todo o seu progresso. E não se engane, chablauzinho, a NetEasy é massiva no Japão. Só com o IDV, que é a versão deles do DBD, eles lucram 32 milhões de dólares por mês. Isso é mais do que a própria Behavior ganha, segundo os dados do ano passado. Se a NetEasy tivesse transferido os dados dos jogadores automaticamente, milhares de gamers não teriam perdido seu progresso e dinheiro no jogo. Quase todo dia eu vejo um Davizinho comentando que perdeu tudo e tá morando debaixo da ponte. Situação complicadíssima. Perder todo o seu dinheiro e progresso é ruim, mas eu acho que a próxima implementação é ainda pior. Aliás, foi isso que me inspirou a fazer esse vídeo. Pode apostar que eu tô falando do sistema de gacha. Você tá ligado às lootboxes, que são basicamente a feature mais odiada dos games? Pois é, o lootbox, que já é uma forma de jogo de azar, evoluiu pro chamado gacha, que é quase pior que um jogo de azar. Aliás, é capaz de você perder menos dinheiro num cassino do que num gacha. Mas Profits, que violência é essa? Porque do nada você decidiu trozobar lootbox e gacha. Calma, chablauzinho, tem tudo a ver com DBD Mobile, pois depois de pegar a confiança da comunidade, a NetEasy simplesmente meteu um gacha dentro do jogo, o que é pior do que cassino. Palavras do Torts que já deu uma testada nesse gacha. Mas o que é que eu ganho nesse gacha, você me pergunta. Caro Mancebo, nada. Você só perde, literalmente. Mas a promessa deles é que você tem a chance de ganhar itens cosméticos, personagens e até animações de memento exclusivas. E muitas vezes só podem ser liberadas utilizando o gacha por tempo limitado. Então existe uma espécie de incentivo e status relacionado a alguns itens do gacha. Você que é adulto pode não ver problema, mas é muito fácil, por exemplo, uma criança e um adolescente ser induzido a gastar o cartão do pai com o diabo desse gacha e correr o risco de ficar viciado em apostas antes mesmo de passar pela puberdade. Ah, Profits, o pessoal que perdeu o progresso só foi vítima do famoso Moscou Mamou. Aliás, eu sou usuário assíduo de SportBets, eu nem vejo problema nesse gacha, não. Eu mesmo já tô há cinco anos apostando e te garanto que ainda nem tô viciado. Se eu quiser, eu paro, pô. Eu só não paro porque eu gosto. Cablauzinho, o seu argumento é muito forte, mas por sorte a minha, a lista de problemas do novo DBD ainda não acabou. Agora vamos falar um pouquinho sobre o lag. É verdade que anteriormente o DBD Mobile já era lagado, eu sei, mas segundo a lei de Murphy, nada é tão ruim que não pode piorar. Não importa se você pulou a pallet ou pulou uma janela a cinco ou dez segundos, nada vai te salvar daquele hit lagado, que parece que a mão do Kill é elástica que nem a do Reed Richards. Pois é, nós também temos a feature mais legal e mais proeminente do DBD, os bugs. E essa versão nova trouxe bugs novos como o do Mercado de Sangue, que faz as perks dos personagens não liberarem, o que só pode ser corrigido ao dar prestígio no personagem. Mas é aí que tá o problema. No Mobile, o prestígio só vai até o 3, então jogadores com bonecos já no P3 simplesmente estão incapacitados de pegar novas perks, o que já era pra ter sido corrigido numa atualização que já veio, mas ainda não foi corrigido. Outros bugs envolvem a migração de contas. Algumas pessoas que conseguiram migrar não ficaram salvas dos problemas, pois em certos casos, algumas skins simplesmente desapareceram como se tivesse tido arrastão na sua conta. Além de alguns outros bugs, como o que faz você ficar desconectando do pré-lobby, fazendo você já tiltar antes mesmo de entrar na partida. Olha que coisa. Ah, mas não é só isso. Lembra do DBD de antigamente? Pois é, o DBD Mobile tá tão atrasado que ele ainda tá na fase que um Memento Mori pode ser dado no primeiro gancho. Ou seja, saiu do gancho, é Memento. Se não entrar no armário e não tiver DS, mamou. Lembra de como o Haddlefield antigo era bem balanceado? Pois é, no DBD Mobile ele tá mais balanceado ainda. Ele tá com quatro janelas na casa do Myers e outras cinco no infinito, segundo meu amigo Guaraná. Basicamente você só morre lá se quiser. Outro problema que os jogadores apontaram é o jogo tá escuro demais, mesmo no brilho total. E não, bicho, isso não é frescura. Eu vi um pessoal jogando e tá mais escuro que o padrão. Parece ser bug e ainda não foi consertado. E não acaba por aí, as Auriccells elas tão custando os olhos da face. Não só elas estão mais caras, como também estão vindo menos células auricas em cada pacote. É, chablauzinho, a situação está escabreira. Antes, quando existiam duas versões do jogo, a NetEase até que parecia ser realmente uma empresa insanamente competente. E até eu acreditei que ela ia salvar o DBD Mobile. Mas foi só ela acabar com a concorrência que a gente viu que as práticas dela fazem a Behavell parecer uma empresa sensacional. Foi só a NetEase pegar a confiança dos fãs que tudo foi por água abaixo. Roleta igualzinho jogo de azar, desrespeito ao consumidor, falta de servidores na América do Sul e América do Norte, bugs, falta de conteúdo e balanceamento bizonho. São alguns dos motivos que fizeram os jogadores se arrependerem de terem pedido pra NetEase vir pro ocidente. É que nem aquele seu amigo que era gente boa demais. Porém, quando você começa a passar muito tempo com ele, você percebe que ele é chato pra calho. E agora você não sabe mais como voltar ao que era antes. Aliás, falando nisso, o que seria necessário para consertar o DBD Mobile atual? Chablauzinho, pra consertar o DBD Mobile, eles precisariam fazer muitas mudanças mesmo. Começando por uma mega atualização do jogo pra trazer o mais próximo possível da versão de PC e console. Pois é como se eles estivessem presos em 2018 nessa versão da NetEase do Mobile. Outra coisa óbvia seria trazer servidores para a América do Norte e América do Sul. Assim, evitando problemas com lag. Outra coisa importantíssima é ver se existe alguma forma de recuperar os dados perdidos do pessoal no servidor antigo DBReview. E eu sugiro que eles façam isso o mais rápido possível, pois eles estão perdendo muitos jogadores. E por último, mas não menos importante, eles precisam consertar os bugs mais pesados, como o das perks, alguns bugs visuais e aquele de cair do lobby. E finalmente, deleta o gacha. Obrigado. Tudo isso aí já seria um bom começo, mas pelo andar da carruagem, eu tenho medo que essas mudanças ou demorem demais, ou nunca venham. Eu não gosto de terminar nesse tom, então tome uma foto do Tom, do Jerry e do Chablauzinho. A gente tá torcendo pra tudo dar certo, não só com o DBD, como também com esse jogo que mistura Alien Isolation e Dead by Daylight, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa.